Principalmente do Nordeste, dos municípios menores, de que as crianças é melhor trabalhar, como a própria, foi falado ali pela representante do Ministério Público do Trabalho, essa história de que é melhor trabalhando do que roubando. A gente escuta muito, né, Chiara? A gente que faz as ações, a gente escuta muito, principalmente pai e mãe dizendo eu trabalhei desde criança e não morri. A gente escuta muito isso. Eu gosto muito de indagar dizendo assim, mas olha para a sua trajetória de vida. Era aqui que você queria estar? Porque às vezes a gente escuta de pais e mães que vivem numa vida precária, infelizmente. E aí se reproduz, reproduz aquilo que viveu, aquela criança também vai reproduzir e aí a gente sabe que nesse movimento, né, nessa dinâmica do trabalho infantil, lá fora tem mil e uma possibilidades e oportunidades que nem sempre, a maioria das vezes para as crianças não são oportunidades positivas. Eu acho que para falar para as crianças, palavra muito bonita nem vai fazer eles entenderem. Mas dizia assim, outro dia eu conversava com uma mãe e ela me dizia tão empolgada que o filhinho dela de 10 anos fazia pipa para vender. Até aí não vi nada demais, né? Qual é o esforço que essa criança vai fazer de fazer uma pipazinha e vender, né? E ela dizia assim, aí ele ganha até de 20 reais para capinar o terreno lá na outra rua. E aí a minha amiga falou assim, você tem certeza que tu quer falar isso na frente da Kátia? E eu falei para ela, não, não precisa se preocupar, só vou lhe chamar e lhe dizer o seguinte, 20 reais ele vai sair daqui, quando ele chega da escola meio dia, né? Então ele só vai almoçar e vai passar a tarde inteira no sol quente, para o final da tarde ele ganhar 20 reais. Você acha que essa criança de 10 anos, ele indo lá para o final do quarteirão, no meio do caminho, alguém dizer para ele, eu te dou 50, para você levar esse pacote lá na rua tal. O que que essa criança vai escolher e achar mais fácil? Levar esse pacote por 50 reais, ou passar a tarde inteira no sol quente, capinando um quintal, para ganhar 20 reais. E assim começa o ciclo, o envolvimento das nossas crianças, com tráfico, com drogas e com tantas outras coisas ilícitas, né? Então é importante que os pais fiquem atentos, que não seja a educação faz o papel dela, a rede de proteção faz o papel dela, mas é importante também que a família faça o seu papel. E eu quero aproveitar aqui, professora Anacélia, em nome de todo o Conselho Municipal da Criança, parabenizar o trabalho e também anunciar que nós estamos, né? O Banco do Itaú, ele abriu o edital, que é o Itaú Social, e eles vão financiar mais de 50 projetos, até 250 mil reais. Esse ano, Caxias entrou na prioridade, é um dos municípios prioritários. Não estamos dizendo que vamos ganhar. Mas Caxias poderá apresentar uma proposta. E aí, assim, nada mais bonito do que anunciar que Caxias quer educação, também pode sentar e pensar em um projeto para escrever, né? Diante de um projeto tão bonito como esse, que é de tirar nossas crianças da rua e de livrá-las do trabalho infantil. Inclusive, o trabalho infantil é um dos eixos que o edital do Itaú está colocando. Por que é o CMDCA que está convocando? Por que é o CMDCA que está anunciando o edital? Porque esse ano, o Itaú só vai receber propostas escritas pelos CMDCAis que estão com fundo ativo. E, graças a Deus, Caxias é um município que está com o seu fundo municipal da criança ativo. Então, não é que a Cátia, o Diego, que é do conselho e que é a Chiara, vai receber esse dinheiro. Esse dinheiro vai para o fundo e o CMDCA vai transferir para aquele que vai desenvolver o projeto. Então, assim, eu estou divulgando para a educação, a Secretaria da Mulher já sabe também, e, assim, todas as outras secretarias. E, também, Sociedade Civil. Agora, é nossa, Sociedade Civil tem alguns outros detalhes que tem que seguir. E, aí, assim, o CMDCA vai escolher só um. O CMDCA vai escolher só um para escrever. Então, corra, pense, pode ser um projeto que ainda vai começar ou pode ser este projeto que está em andamento. Não tem problema. É para 2023, mas como? Porque a inscrição sai até o dia 29 de julho. Tá? Consulte o site Itaú Social. Está lá para tirar todas as dúvidas, tá bom? E é isso, gente. É uma forma, também, que a gente tem de estar fomentando e dizer, também, que o Conselho da Criança, logo, logo, também vai estar lançando edital. Próprio, edital próprio do município, para, também, financiar alguns projetos voltados para criança e adolescente. Tá bom? Muito obrigada. Criança, parabéns. Tá bom? Parabéns para vocês. Neste momento...